Boa noite a todos. O CINDES, entidade do sistema FINDES, sente-se honrado com a presença de todos que prestigiam a segunda edição do Conexão CINDES em 2018, que tem como tema O País da Virada será mais industrial. Neste momento, fazemos aqui o registro das presenças. O nosso anfitrião, presidente do sistema FINDES-CINDES, Léo de Castro, que aqui recepciona, o governador do Estado do Espírito Santo, Paulo Artunghi, o nosso palestrante, o professor Paulo Rabelo de Castro, presidente do BNDES. Como confitrião hoje, o presidente do IBF Espírito Santo, Alessandro Dadalto. Registramos também as presenças do deputado federal Lelo Coimbra, do senador suplente Sérgio Rogério de Castro, a equipe de governo do Estado do Espírito Santo, secretários da Fazenda Bruno Funchal, desenvolvimento José Eduardo Faria de Azevedo, planejamento Regis Matos, meio ambiente Aladim Serqueira, presidente do BANDES, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Haroldo Natal, presidente da Agência Reguladora do Espírito Santo, Júlio Castiglione, e nessas pessoas, estendendo então os cumprimentos a todas as demais autoridades e representações que aqui estão. E sendo elas já todas citadas neste momento, entendemos assim que os demais participantes deste momento poderão então já sentir-se todos nominados, não havendo necessidade de fazê-lo por mais uma vez. Nesta oportunidade gostaríamos também de registrar que o SINDES é uma entidade que visa fortalecer o ambiente de negócios dos mais diversos setores da economia, tendo o associativismo como um dos seus pilares. Para conhecer um pouco mais a entidade e o que ela pode proporcionar ao seu negócio, acesse por favor o nosso site www.sindes.org.br ou entre em contato pelo telefone 3334-5647. Será um prazer receber a todos. Associe-se. Destacamos também que a rede de núcleo de acesso ao crédito, NAC, está participando deste evento oferecendo informações a respeito de consultoria ao crédito para micro, pequenas e médias empresas do setor industrial. O NAC é uma estrutura de atendimento ao setor empresarial encontrada nas federações estaduais de indústrias que oferecem serviços padronizados de orientação, capacitação, assessoria e consultoria ao crédito. Por equipe qualificada com vistas à aproximação entre demanda e oferta de crédito. Senhoras e senhores, para as boas-vindas, nós vamos então convidar neste momento o anfitrião e o co-anfitrião. Presidente do Sistema FINDES, Léo de Castro, presidente do IBEF Espírito Santo, Alessandro Dadalto. Bom dia, nós vamos... Boa noite a todos. Quero, em nome da Federação das Indústrias e aqui com o presidente do IBEF, Alessandro Dadalto, também em nome do IBEF, agradecer a presença de todos e registrar que este é um encontro que sela a aliança dessas duas entidades, o SINDES e o IBEF, na busca de oferecer e de trazer para o Espírito Santo, para o setor empresarial, temas de interesse, temas que enriqueçam e que contribuam para o desenvolvimento do nosso segmento no nosso Estado. obrigado, Léo. Pessoal, boa noite a todos. Queria dizer que essa parceria é uma parceria bastante importante para o IBEF e nós estamos orgulhosos de conseguir reunir esforços e construir essa convergência para que nós façamos uma diferença, possamos fazer eventos mais relevantes, menos eventos, mas com mais relevância para todos os associados do SINDES, FINDES e IBEF. Eu assumi a presidência do IBEF no início de 2017, logo depois o Léo assumiu a presidência da FINDES e percebemos que temos agendas em comum. Então, por que não compartilhar? Por que não aumentarmos a eficiência de ambas as entidades? Então, Léo, muito obrigado. Obrigado à diretoria, todo o Conselho do Sistema FINDES e SINDES por essa oportunidade e vamos em frente. Bom, senhoras e senhores, eu queria saudar o nosso excelentíssimo governador Paulo Artung, que hoje nos deu a honra de estar aqui na Federação por duas vezes. Nós estamos aqui hoje desde oito horas da manhã. Tivemos um encontro importante do setor de rochas aqui pela manhã e agora também um encontro importante com o nosso querido professor e presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro. Então, eu quero agradecer a presença do nosso governador e vou repetir o que eu falei de manhã. O Espírito Santo e nós, empresários, temos um orgulho muito grande de ter o governador Paulo Artung liderando o nosso Estado. E, presidente, eu digo com tranquilidade, não é um governador que diz sim sempre. Nós aqui não estamos aplaudindo e elogiando porque ele fala sim. Nós estamos aqui aplaudindo, elogiando e apoiando porque ele tem posições firmes e consistentes e com conteúdo e sabe se posicionar e liderar como deve ser um estadista que é o nosso governador. Então, acho que o Espírito Santo, ele é, de fato, um Estado privilegiado por essa liderança do nosso governador e por ter conseguido inspirar e liderar e trabalhar para que lideranças também se consolidassem nos outros poderes que completam essa união e que faz o Espírito Santo ser um Estado diferenciado no nosso Brasil. Eu quero agradecer, naturalmente, a presença do nosso presidente do BNDES. Nós estivemos juntos na reunião da CNI, no mês passado, onde o presidente trouxe uma visão muito interessante sobre a saída do Brasil, desse momento de crise e uma saída por um caminho da maior industrialização. Então, eu falei, poxa, vamos lá também levar isso para o Espírito Santo, vamos também levar esse debate para lá. O Espírito Santo, presidente, é o Estado da federação mais industrializado, é onde a indústria tem a maior participação no PIB. Então, para nós, a sua presença aqui, a visão que você traz no BNDES é extremamente relevante. E todos nós sabemos que um Estado que tem uma indústria forte, ele, naturalmente, ele gera mais oportunidades. A indústria é um investimento que enraíza e que gera consequência, ela desenvolve a cadeia. A indústria é onde estão os maiores salários. A indústria é responsável por dois terços dos investimentos em inovação no Brasil e no mundo. Então, isso, esse conjunto de características faz com que essa aposta na indústria seja uma aposta que nós também acreditamos e que nós esperamos que cada vez mais desenvolva o nosso Estado. Nós, aqui da Federação das Indústrias, nós temos trabalhado muito em cima de um tripé para aumentar a competitividade da nossa indústria. Nós estamos procurando induzir ações de produtividade, de aumento da produtividade, ações no sentido de fortalecer as iniciativas de inovação e também, e em especial, uma aliança muito forte com o governo do Estado, iniciativas para melhorar o ambiente de negócio. Então, eu acho que esses três movimentos, eles, com certeza, vão trazer uma resultante muito positiva para o Espírito Santo e, com certeza, vão começar de alguma forma, como a gente está vendo já dentro do Sistema S, dentro da CNI, muitas ações que estão sendo desenvolvidas hoje no Espírito Santo estão sendo levadas para outros estados também. Então, eu acho que isso é importante, é papel dessa federação trabalhar isso. Nós, no dia 16 de abril, nós vamos estar inaugurando um Instituto Senai de Tecnologia voltado para a eficiência operacional. É um dos Institutos Senai de Tecnologia do Brasil, um dos 55, mas é o único voltado para a eficiência operacional. É o único e é o primeiro, por enquanto, preocupado objetivamente com a produtividade da indústria. Então, a gente está trabalhando isso muito forte e todas as ações têm tido, mais uma vez, registrar o apoio e a liderança do nosso governador. Quero também aqui registrar a presença do nosso deputado federal, Lelo Coimbra, que também tem sido um grande aliado do desenvolvimento do Espírito Santo. Lelo tem encampado uma agenda que é importante, uma agenda no âmbito federal, de reformas que o Brasil precisa. Nós estamos, assim, meio não, bastante cansados de promessas que não avançam, de projetos que não avançam, de planos que não geram entrega esperada. Então, Lelo tem sido um grande aliado nessa agenda de reformas, é líder de governo e tem desempenhado um papel muito importante, não só para o Espírito Santo, mas para todo o Brasil. Então, agradeço também o apoio e o trabalho do deputado federal Lelo Coimbra em Brasília. Eu, então, termino por aqui, agradecendo ao governador por ter convidado o Paulo Rabelo para estar aqui conosco, agradecendo ao professor Paulo Rabelo por estar aqui conosco. O governador, no jeito dele, na forma pragmática dele, falou, Lelo, eu não tenho nada para falar, nós viemos aqui ouvir o presidente do BNDES, e é isso que nós vamos fazer hoje. Muito obrigado e vamos ouvir o nosso presidente. Muito obrigado. Nós já passaremos, então, de imediato à palestra. O país da virada será mais industrial. Nosso palestrante já está conosco, vou apenas fazer a leitura de um mini currículo. Doutor em Economia, professor Paulo Rabelo de Castro. Formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É doutor em Economia pela Universidade de Chicago. Fundador da SR Rating, primeira empresa brasileira de classificação de riscos de crédito. É também autor de mais de dez livros, solo ou em coautoria. Ex-presidente do Lidia Economia, coordenou até junho de 2016 o Movimento Brasil Eficiente. Em julho de 2016, assumiu a presidência do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, onde ficou até ser nomeado, então, presidente do BNDES, em junho de 2017. Professor Paulo Rabelo de Castro. Obrigado a todos e muito boa noite. Eu, caro governador Paulo Artung, prazer enorme de atender o seu convite gentil, que não é convite, convocação, desde que tenha muqueca depois. E foi prometida. O Léo vai pagar. Ao próprio Léo, que é o pagante, presidente do FINDES, e ao seu pai, o senador Sérgio Castro. Temos, em longa data, uma interlocução muito grande, desde os tempos do Instituto Atlântico. Continua lá, fazendo 25 anos de atividade, dedicado aos temas do planejamento da cidadania no Brasil. E eu gostaria de registrar também, na figura do presidente do IBF e aos ex-presidentes, que aqui estão muito bem representados, não é, Sérgio? Que é de longa data a nossa relação de amizade, cordialidade e participação, como IBFamos, que somos sempre, e registrar que é muito bem bolada essa ideia de o sistema FINDES, SINDES, estar de mãos dadas com os executivos financeiros. porque a indústria não vai andar sem boas finanças. E as boas finanças são uma condição essencial, digo eu hoje, ainda estou em BNDES, para dizer para vocês que essa talvez seja a condição fundamental de nós darmos um salto realmente vigoroso para a frente do nosso Brasil, nesse tempo de resolução, de desenvolvimento, como vamos falar, que se aproxima. A área financeira é a central. E apesar de termos tido um combate bem sucedido à chaga da inflação, quero dizer para vocês, isso não é suficiente. Nós precisamos ter crédito. E se eu lhes disser, embora não seja o tema principal da noite, que o crédito só tem decrescido para as pessoas jurídicas, até o dia de hoje é, governador. Nós ainda hoje estamos, provavelmente, embora o Banco Central não tenha liberado as estatísticas agora do mês de fevereiro, ainda no início do ano, no fim do ano passado, estávamos destruindo cerca de um a dois bilhões de crédito à pessoa jurídica por mês. Destruindo quer dizer, Aroulo Natal, e cumprimentando o meu presidente, combativo, presidente Bands, que nós, assim, não podemos ir para frente. O crédito, vegetativamente, sempre cresce. Se ele é um certo quantitativo no mês, no mês seguinte ele cresce vegetativamente, no mínimo, a Selic. Claro, você que é banqueiro sabe disso. Você lança o juro referente ao mês. E, portanto, quando nominalmente o crédito nas estatísticas do Banco Central, ao invés de estar crescendo, pelo menos a Selic, ele está decrescendo. Nominalmente, algo de errado há. Nós não estamos conseguindo irrigar esse corpo econômico adequadamente. E a indústria poderá sobreviver a isso? Só rezando. Então, é preciso consertar isso. Não é um conserto da área industrial, é um conserto financeiro. E o BNDES também tem feito a sua parte, mas pode fazer mais. E sobre isso falaremos também. Então, agradeço ao Haroldo estar aqui presente. Gostaria de cumprimentar a figura extraordinária que é o deputado Léo Coimbra, um interlocutor absolutamente constante nas nossas andanças por Brasília, membro da frente da GEMA, como a gente chama, da Geografia Estatística e Meio Agroambiental, ajudou muito a colocar de pé o censo agropecuário, concluído agora com sucesso. Um milagre de fazer mais com menos, porque conseguimos colocar de pé um censo que a professora Dilma não tinha dinheiro para fazer e durante cinco anos enrolou o IBGE, não aprovando a verba. A gente também não é um país agrícola, então tanto faz. Saber ou não saber. O fato é que as estatísticas nossas, da agropecuária, estavam paradas no ano de 2007. Que eu saiba, estamos já em 2018. Ou seja, passados 11 anos e finalmente conseguimos fazer isso e faço na figura do nosso deputado Léo Coimbra uma homenagem e quase um desagravo aos políticos brasileiros que dizem que do Congresso não sai nada de bom. Sai, sim. Inclusive, sai emenda parlamentar vitoriosa. Hoje me ligava a senadora Ana Amélia, grande heroína entre todos os deputados e senadores, porque ela teve a iniciativa de fazer uma emenda parlamentar da ordem de 600 milhões, depois aprovou 505, com a atuação decidida das bancadas capitaneadas pelo deputado Carlos Melles, o Luiz Carlos Raul do Paraná, o Lelo pelo Espírito Santo e empreenderam fogo cerrado para que não deixassem de constar do orçamento do ano passado, esse orçamento para o censo agropecuário. A gente tem que andar para frente com informações, que é o caso da segurança. Uma segurança pública, eu acho que o secretário de Segurança está aí, está aqui o secretário de Segurança? Não, não, não. Mas, de qualquer maneira, aproveito para cumprimentar o Bruno Punchal e todos os demais secretários aqui presentes, acompanhando o governador, e dizer que informação é essencial e na área da segurança pública é essencialíssima. O bandido foge do Rio de Janeiro, vem aqui para o Espírito Santo, só por Deus é que a gente encontra, porque não há uma conexão dos sistemas de segurança, não há informação que deveria ser instantânea e nacionalmente coordenada. Em boa hora, o presidente Michel Temer estabeleceu esse Ministério Extraordinário de Segurança Pública, que eu acho que deve virar, quem sabe, até o Ministério Ordinário, porque a segurança pública precisa ser coordenada nacionalmente. E o BNDES, sim, entrou nessa briga, estabeleceu uma verba de até 42 bilhões, não assim, mas em cinco anos, porque um outro elemento importantíssimo, prazo e planejamento, dos P's fundamentais, prazo e planejamento, para que a gente possa empreender um processo de melhoria sistemática e o bandido desanime de bandidar. O bandido também tem que desanimar. E hoje ele é animadíssimo, porque ele vê uma estrada à sua frente com muito pouca repressão de caráter resolutivo. E quem é que faz isso? É a mera truculência? De forma nenhuma. Essa bobageada, a bala do isso, daquilo, é só para constar. Porque o que, de fato, combate a violência e entrega segurança é inteligência. Inteligência. E, obviamente, o fator social, que é a reforma da sociedade, em particular, chance para os jovens que hoje fazem parte da estatística de matar e ser morto. Se vocês verificarem bem, isso é uma coisa... Nós, como economistas, sabemos da estatística, não é, governador Paulo Arturo? Se tirar o jovem de 16 a 25 anos, pobre, preto ou pardo, morando de forma carente, nem-nem, que nem estuda, nem trabalha, e tirarmos esse bandido mirim da estatística, do homicídio, praticamente, o Brasil vira um país desenvolvido em termos de homicídio. Por quê? Porque ele é que está vindo praticar esse crime e adensar a estatística. Portanto, é ele que nós temos que recuperar para a sociedade. Nós temos que ir buscar esse jovem. Nós temos que ir buscar e trazê-lo mediante ações educacionais e o Brasil tem que entrar nessa briga. Isso faz parte de um plano de segurança maior, que ainda não está exatamente formulado, mas eu antecipo aqui para vocês. E vai ocorrer. O governador já deve estar fazendo a conta de quanto vale isso, em termos de 1, 2 bilhões, 5 bilhões, ano, etc., em nível nacional. Isso é amendoim torrado em relação aos encargos da dívida interna, pela qual, cuja rolagem nos custa mais de 400 bilhões de anos. Qualquer coisa empalidece em relação ao custo que nós mesmos nos infligimos ao rolar a nossa dívida interna. Por quê? Por desplanejamento. Por não termos uma visão adequada do equilíbrio fiscal, que, felizmente, neste Estado foi recuperado. Então, vocês devem realmente dar graças a Deus de um governador. Eu não estou aqui de palanque, não. mas é dar a César o que é de César e a Paulo o que é de Paulo. É muito fácil sair gastando, mas sair economizando e sair judiciosamente organizando a sociedade, uma sociedade, uma comunidade qualquer, será a tarefa essencial de cada governador, de cada municipal, de cada prefeito municipal nesse país. Isso é o que o eleitor vai ter que exigir de alto a baixo. 5.570 bons prefeitos, cumprindo rigorosamente uma regra de eficiência pública e 27 bons governadores e governadoras oferecendo um exemplo que pode ser seguido pelo Espírito Santo, acho que pelo Estado de Ceará e mais alguns Estados que, de fato, têm uma história de bom comportamento financeiro e fiscal e capacidade de enfrentar, como veremos, curvas recessivas abruptas, talvez de todos os Estados, o Estado do Espírito Santo tenha sido o mais agredido pela recessão econômica entre 2014 e 2017, está aqui o Haroldo, sabe bem disso, o quanto custou, mas foi o que mais combateu os efeitos dessa recessão no plano fiscal e ainda exportou uma secretária do Tesouro para ir ajudar lá, Ana Paula Vescov, coitadinha, ela está até mais magra, tanto sofrimento, mas é isso aí, a gente tem que sofrer. Bom, eu vim aqui para falar um pouco sobre indústria, gostei que o Léo tenha mencionado que sem indústria não vai, esse é o tema que eu fui apresentar à Confederação Nacional da Indústria e esse é o tema que movimenta, o que é? Mais voz? Está bom, ok. Eu sei que tivesse, vocês estavam ouvindo lá no fundo? Ok, não é? Será que a minha voz já está ficando fraquinha? Nem comecei essa campanha ainda, não é? Pois bem. a voz das pessoas não importa, o que importa é a voz do povo, o que importa é a voz de cada um de nós, o que nós queremos, desejamos, isso é que precisa ser muito bem ouvido por Brasília. E como eu disse, o Congresso Nacional estará atento para essa voz, ela precisa chegar clara aos ouvidos dos próximos parlamentares. E o banco, vamos falar um pouquinho do banco? ele está pronto para ser e estar a serviço desse futuro desenvolvimento. O banco é forte e o governador Paulo Artun que o diga, porque ele é o pedinte maior do, quero dizer a vocês, do BNDES. Também, se Deus quiser, posso dizer, é o mais bem atendido, não é, governador? É o mais bem atendido. e porque eu estou dando aqui um exemplo de brincadeira sério. Ele realmente pede, às vezes me liga três vezes num único dia e vocês sabem que exemplo é esse? É de diligência, é de querer e ter a determinação de ir buscar, porque a capacidade financeira para tomar emprestado, o Estado recuperou, mas se ele não fosse uma pessoa diligente, ia ficar lá o pedido. Outro que é o Haroldo e chega a ficar bravo lá dentro do banco. É muito bom, a gente nega, mas o que importa é que ele brigue, peça mais crédito, porque essa é a nossa função, essa tensão positiva é que tem que ocorrer de novo no Brasil. Todos pedindo aquilo que julgam válido e justo pedir e a autoridade sendo devidamente pressionada. O banco quer ser pressionado até para gastar, porque ele tem para gastar. Nós somos pressionados a devolver abruptamente, antecipadamente, sem planejamento prévio, 130 bilhões num único ano. Vocês acham razoável? O banco gastou, se vocês olharem aqui essa grafiquinho aqui embaixo, não vão conseguir ler, mas tem uma corcova de desembolsos ao longo dos últimos anos e 2017 fechamos em 71 bilhões de desembolsos, Léo. É muito ou é pouco? É muito, é muito bilhão, mas se compararmos aos 50 bilhões que eu cheque que eu fiz para devolver ao Tesouro em novembro, num único mês, num único cheque, eu devolvi praticamente o desembolso de centenas de milhares de operações do BNDES. Não é razoável. Só que eles gulosamente não ficaram satisfeitos. A Ana Paula ainda é perguntando porque ela está do lado de lá de fechar uma conta indigesta, estranha, esquisita, que eles chamam de modo bonito de regra de ouro. Regra devia ser de forca e nós estamos no banco devolvendo mais 130 bilhões, sendo que 30 foram devolvidos essa semana, o cheque está pronto lá e mais 100 para agosto. Mas devolveram, devolveu para quê? Por quê? Era exatamente o dinheiro que foi utilizado para recuperar o Brasil dos efeitos da grande recessão e esse foi um trabalho bem feito, interessa saber qual é a cor partidária. o Brasil precisava de fazer essa expansão industrial, outros países o fizeram, aliás, com muito mais desembolso, enquanto aqui a gente gastava bilhões, nos Estados Unidos se gastavam trilhões, na Europa trilhões, no Japão trilhões, na China trilhões. Não conseguimos, nem era preciso, mas esse dinheiro foi bem gasto, à medida que ele foi sendo amortizado, ao invés de permanecer no banco por um motivo de excesso de endividamento público, que não tem nada que ver com o banco, nem nada que ver conosco, o banco que tem caixa está sendo objeto dessa sucção de recursos. Eu espero que pare aqui, neste ano de 2018. O banco já reverteu dos 440 bilhões, 310 ao final desse ano, contando com os 100 bi que devem vir um pouco mais à frente, só que todo mundo esquece que o banco é lucrativo, gera dividendos, é o único banco de desenvolvimento que paga tributos, cobra jurinho um pouquinho mais caro de vocês para pagar imposto de renda para o sujeito que queria o desenvolvimento. Ainda chamam isso de fomento industrial. E os parlamentares, Sérgio, você que está rindo, deixam, não fazem um discurso lá dizendo fomento a quê? fomento ao subsídio financeiro, fomento ao mercado financeiro, fomento a Selic mais elevada do mundo. Mas, para isso, nós precisamos, gente nova como o Léo aqui, para dizer, não, ei, alto lá, vamos fazer essa conta de quem está sendo subsidiado efetivamente no Brasil. E eu acho que é esse o debate que precisa ser empreendido. O banco não subsidia, o banco cria áreas de fomento, cobra os juros, recolhe o dinheiro de volta, senão não tinha dinheiro nenhum para devolver para lugar nenhum. Ia ser mais um pedinte para ser capitalizado, porque o dinheiro sumiu. O dinheiro não sumiu. E acabamos de fazer, e isso tem muito a ver com o Estado do Espírito Santo, a fusão mais bem bolada que vai adicionar valor para o Estado do Espírito Santo, trazer ainda mais empregos para uma super empresa como a Fibria e que também trará com o casamento da área de pesquisa, porque a gente vê esse aspecto, Suzano e Fibria criar um gigante na área de tecnologia, mantendo a pesquisa e os clones, as variedades novas no Brasil antes que a gente crie mais um fenômeno da borracha da seringueira brasileira que foi parar lá na Malásia no início do século passado e nós perdemos o controle daquilo que era naquela época uma grande riqueza brasileira. Dessa vez, o BNDES não permitiu isso, mas sempre gosta de ganhar um dinheirinho, portanto, esprememos o tubo de pasta de dente, Léo, e no último de ainda conseguirmos um bi e meio a mais para poder emprestar para o Paulo Artung. Não, na realidade, esse dinheiro da BNDES parra, 8 bilhões e meio que rendeu para o banco, ainda não recebemos, mas, obviamente, já devemos receber mais os 11% da nova empresa, realmente espetacular. E, além de embolsar esses 8 bilhões e meio, que, obviamente, com isso recuperamos um pouco essa tonelada de recursos que é dado de volta para o governo, nós seremos capazes de abrir área de financiamento ou de fundos de participação para as micro, pequenas e médias empresas e, neste caso, o Espírito Santo tem que estar ativo. E isso é um desafio para você, Léo, para você, Alessandro D'Adalto, por quê? Porque nós precisamos descobrir onde esses empreendedores estão. Mas nós não vamos conseguir isso sem vocês nos ajudarem. Há que fazer algum tipo de convênio entre o BNDES para que vocês tragam esses empreendedores para a proximidade do banco, para que eles utilizem essas linhas, para que eles sejam usuários dessas linhas, se animem a tomar esse recurso emprestado e nós esperamos que essa tal indústria 4.0, que, na realidade, é uma indústria de alta criatividade, ela nasça aqui também, nesse valoroso estado do Espírito Santo. Portanto, essa é a ideia do banco. recentemente, vocês veem que o banco também, junto com o Brasil inteiro, só está crescendo que nem rabo de cavalo. Os desembolsos estão indo para baixo. A única novidade é que as aprovações de aquela linhazinha verde cortou a linha do desembolso, ou seja, para o futuro a gente tem uma esperança de que vai começar a melhorar um pouco, mas nós precisamos muito mais, muito mais mesmo. A gente cita que durante a recessão o PIB caiu 8%, o investimento no Brasil, o vereador sabe, caiu 30%. E é natural, todos que têm a formação econômica sabem, quando o país vai bem, o PIB sobe uma coisa, o investimento está subindo duas vezes mais. Quando o país vai mal, o PIB cai X, o investimento cai duas vezes X, três vezes X. E é exatamente essa sucção dos investimentos que fez com que várias atividades no Espírito Santo fossem tão machucadas. Então, nós temos que recuperar a capacidade de crédito desses segmentos e a indústria como você vê, só para olhar ali um único número, tem ali um número vermelho com menos 50, queda de 50% em nível nacional ainda agora. Isso é que me preocupa. Janeiro, fevereiro desse ano, sobre janeiro e fevereiro de um ano péssimo que foi o ano passado, comparando o ruim com o péssimo, nós temos uma queda de 50%. Enquanto vocês veem que a agropecuária, embora com uma ligeira queda de 3%, ela vai bem. E notem bem como é que até o BNDES está ficando um banco do agronegócio. Que coisa estranha, Haroldo, olha lá. enquanto a indústria como um todo em dois meses pegou apenas os 985 milhões, menos de um bilhão, nós temos um bilhão e 690, um bilhão e 700 para a agropecuária, que era um setor que era, assim, passava de modo rarefeito no antigo BNDES, no qual o governador Paulo Artung trabalhou como diretor. Não é que não estivesse lá, mas era um setor assim, de participação muito discreta. Ainda bem que o banco, hoje, através do cartão BNDES, agro, etc., ele está engajado em máquinas, equipamentos, agrícolas, só faltava a gente não apoiar esse setor. Praticamente, aí digo, sem querer tirar o crédito do Banco do Brasil, toda a área de crédito e investimento do Banco do Brasil é dinheiro do BNDES. Normalmente, aparece com a chancela do Banco do Brasil, mas é recurso do nosso BNDES. Só que isso não me satisfaz. a indústria tem que participar muito mais. A indústria não está participando, nós temos que ter uma ação política, ação política para fazer uma avaliação, até uma investigação, alguma audiência pública, nós temos que bater na CNI, razão de eu ter estado lá, para que a gente procure estimular um pouco mais esse debate, para que a gente possa introduzir a urgência da recuperação do crédito. E essa é a pauta do novo BNDES. Três is, inovação, interiorização e infraestrutura. Mas a infraestrutura sempre foi, sempre foi e estamos atrasados. Estamos atrasados ainda no Estado do Espírito Santo, quantas rodovias nós acabamos de aprovar crédito? Quatro? Quatro? Sete? Pô, imagina, o homem pede mesmo, pede muito e pede bem. Isso no Estado do Espírito Santo que está relativamente organizado. Agora, se você pegar a Rota do Oeste lá, que é a rodovia BR-163 no Mato Grosso, que é, vamos dizer, a veia femoral daquele Estado, está paralisada, porque o cadastro do empreiteiro lavajatado se tornou ruim, o BNDES não empresta, ninguém ata nem desata mais e vou dizer para vocês, me dói o coração não ter conseguido resolver o problema desse impasse numa rodovia tão importante, tão fundamental. Mas esse é o mesmo problema na linha 6 do metrô de São Paulo? Importantíssima iniciativa, também virou um buraco cheio de água quando chove, porque concessionárias que não conseguem mais levar adiante a obra também não conseguem passar adiante a concessão de um modo inteligente e vamos partir para uma caducidade lá e paralisar, quem sabe, por mais alguns anos essa obra. Isso não é solução. nós estamos diante de uma contrafacção do processo de planejamento e gestão. Nós tínhamos que chamar publicamente a responsabilidade de quem deixa uma obra parada pela metade. Obra iniciada é para ser executada. Devia constar de leis de eficiência nos estados, Goiás, aliás, desafio para ti, Goiás. O Marconi Perito pegou no ar a ideia da lei de eficiência da gestão do Estado, posso te passar, e em sete meses conseguiu aprová-la, porque é uma lei da responsabilidade do sim, que é fazer o Estado organizar-se como o Espírito Santo se organizou e colocar isto em lei, de forma que outros, talvez não tão competentes ou inspirados, possam se inspirar pelo menos na letra da lei para saber que obra iniciada tem que ser mantida, que a maneira de se fazer a promoção do serviço público é pelo mérito, que nós não podemos gastar mais do que arrecadamos, que nós temos que ter uma previsão para o sistema previdenciário do Estado, ideias básicas que devem constar, por assim dizer, de um decálogo da boa administração. E, portanto, tudo isso tem a ver com infraestrutura de que maneira? é o Estado bem organizado que consegue financiar a sua infraestrutura. E, portanto, inovação e interiorização completam o quadro de prioridades do banco nos próximos anos. Onde você tiver um conteúdo de inovação, fala com o BNDES. O BNDES está aberto para inovação no agronegócio, na indústria, por definição. A indústria, o setor, como com muita felicidade lembrou o Léo de Castro, ela é vocacionada, não é que os outros seguirem, mas ela é vocacionada para a novidade. Inovação, novidade, fazer diferente, fazer com mais produtividade. É isso que a indústria faz. Por quê? Por um motivo que os economistas estudam nos livros textos. Fora a indústria monopolista, o industrial, ele não ganha aumentando o preço. Ele ganha abaixando o custo. O industrial concorrencial, na realidade, ele é um amigo do cliente, do consumidor. Ele está sempre ralando. Como a agricultura competitiva, que ele tem que dar respostas tecnológicas para estar baixando o seu custo sempre e ganhar na sua margem competitiva, a não ser que ele seja, repito, um monopolista e fique deitado na sua falta de competição em louros. Mas, essa tecnologia só se torna acessível se houver pesquisa e se houver um custo financeiro módico para que ele possa usar a modernização do seu parque. O oposto do que temos hoje, o sistema de juros mais elevados do mundo. Isso tem que ser consertado, Léo. Senão, você vai ficar chamando a turma para modernizar uns o farão, mas outros não vão conseguir fazer. Nós temos que ter um montão de gente fazendo isso e esse Estado tem uma vocação industrial que não pode ser desperdiçada. Portanto, indo um pouco mais à frente, qual é o compromisso que nós deixamos lá no BNDES? Uma visão longa que tem tudo a ver com esse conceito de uma lei de eficiência. Você, quando é eficiente, não é eficiente por improviso. Você tem que ter na sua vida pessoal, na sua vida familiar, assim como você programa sem impor que os seus filhos tenham uma educação de terceiro grau, sonham até numa pós-graduação, são capazes do sacrifício de longo prazo para que, em casa, os seus filhos sejam melhores do que a gente foi. O planejamento do país é e deve ser a mesma coisa. tem que ter uma visão longa. Assim faz a China. Os chineses chegaram lá outro dia no banco, no banco de desenvolvimento da China, o nosso congênero, que é dez vezes maior que o BNDES, só para começar. E o senhor pediu a palavra em chinês, me disse lá, senhor, nós queremos dar aqui uma mensagem do nosso chairman Xi Jinping. tá bom, uma mensagem, eu pensei que era um abraço para a gente, uma coisa. Não, ele estava dando um comando do que, como a China vê o mundo. Falei, mas que desaforado, aqui na Avenida Chile. Mas é assim, eles não só pensam o mundo para eles, como também já tem planos para nós. e nós temos planos para nós? Ou vamos deixar o plano ser feito em Pequim? Ou em Washington? Ou em Londres? Ou por alguma organização criminosa situada em algum lugar? Nós temos que tomar o nosso destino nas nossas mãos. E a visão 2035, que era, por acaso, os chineses disseram, e a nossa visão é em três tempos, viu, Paulo? Então, ele estabeleceu. Então, em 2022, eles estão incluindo a gente até nisso, porque eles gostam que a gente seja um bom produtor de commodities, um bom supridor de água embalada, e a água embalada, nós temos que utilizar a água para produzir os produtos agrícolas, inclusive industrial. Então, nós somos detentores de água. Haja vista a próxima chuva, que deve vir de hoje à noite para cá, a água que não nos falta, a água que se torna produção, mas nós, do alto da nossa riqueza emburrecida, não enxergamos a força do gigante, porque não temos o planejamento para 2022, para 2035, e ele ainda teve a coragem de dizer que tinha o plano para 2050, onde eles atingiriam a sociedade de harmonia, beleza e democracia. Também uma outra coisa, viu, Lelo, democracias deixaram para 2050. Nós começamos com a tal da democracia, e agora, gente, temos que partir para a eleição em 2018, se é democracia. Nós começamos por onde os chineses vão chegar lá depois de todo mundo morrer, da atual geração. e para quem acha que é brincadeira e nós acompanha o jornal, a gente está falando, nós adoramos os chineses, desde que não nos comprem tudo por aqui, mas é ótimo, muito bem-vindos, etc. O chairman deles agora foi recentemente, deve ser o sonho de qualquer político, ele teve o seu mandato estendido indefinidamente. Nem o Papa Francisco não tem mais esse privilégio. O Bento XVI já disse, tomei velho, vou embora, tu fica aí para chutar o gol. Lá na China, não, o Xi Jinping está com prazo indefinido. Assim é mais fácil. Ou não é? Não sei. Nós estamos casados com a democracia, nós precisamos de um debate, aí se é democracia, temos que ter um debate intensificado. Não está dando certo, tira o jogador, bota o outro. Mas temos que atingir o nosso objetivo, que é 2035. E aí o banco fez o exercício, não vou encher a paciência de vocês, mas o fato é que a gente sonhou. Sonhar é muito importante. Redução das desigualdades regionais, uma estrutura produtiva ampliada, infraestrutura mais do que muito ampliada, por essa está muito atrasada. E aí, no sonho, os economistas, no papel, tudo cabe. No PowerPoint é uma maravilha. A gente desloca a bolinha do Brasil, como está naquela seta ali, achurada. E o Brasil, lá em 2035, que é ali, é logo ali, quem tiver um filho hoje, quando ele tiver 18 anos entrando na faculdade, é ali. Basta ter um filho hoje que vai estar ali. e, em 2035, viraríamos uma espécie de misto de Portugal com Grécia. É bom que a gente vai ficar lá na nossa quinta. A gente vai ficar bem tomando um vinhozinho com azeite. Um país mediterrâneo, mas enorme, gigante, sem a pobreza absoluta que ainda é uma chaga para nós. Eu acho que esse deslocamento para nós vai ser extraordinário. Tem que ser começado já. e onde? É aqui, Espírito Santo. Não obstante Rio de Janeiro, Minas, os outros colegas que nos circundam, aqui, esta é a nossa casa. E o plano tem que surgir também no nível estadual. E aí fica uma provocação explícita para o nosso governo, do Espírito Santo, para que também desenvolva, governador Paulo Arthur, o espelho, quem sabe, deste plano nacional e regional, porque estamos deixando também uma base regional para o Sudeste, em que a gente vê, numa hipótese mais módica, um crescimento que avança para 2,8% ao ano. Hoje, nós estamos circunscritos, seja, a crescer 2%. Nosso PIB potencial, como os economistas chamam, com os atuais jogadores e a atual produtividade, não passamos de 2%. Tanto que o atual governo está dizendo, não, talvez cheguemos a 3%, depois de uma grande recessão, tinha que chegar a 6%. Não estou criticando, mas 3? 3 depois de você crescer, 8, 9, 3, tudo bem, 8, 9 e depois ainda mais 3, tudo bem. Mas depois de menos, não sei o quê, menos, 2 e não sei o quê, é nada. Você está lá no fundo do poço. Não se concebe. Nós temos que, muito mais do que destravar a economia, potencializá-la. O que já requereria a gente se aproximar de 4% de crescimento ou, quem sabe, o sonho de transformar o Brasil. Aí, é uma transformação que não será só econômica, uma transformação, sobretudo, de atitudes. Vai exigir exatamente uma mudança da nossa capacidade de ver a nossa responsabilidade neste processo de cada brasileiro e cada brasileira. E, obviamente, a responsabilidade dos líderes dirigentes. E aí, fizemos um exercício regional baseado em estruturar cada região, fazê-la competir mais e em regiões como o Nordeste, em particular, também distribuir a renda para que ela convirja. Mas esse desafio também é válido. Eu imagino que o governo do Espírito Santo se preocupe. Há áreas dentro de um mesmo Espírito Santo que vai bem que estão ainda para trás. O objetivo de distribuir renda é importantíssimo em determinadas sub-regiões. E a gente, então, tem que mapear os setores, está aí lá, mobilidade urbana, saúde, segurança, na área que afeta a distribuição de renda, os novos materiais, petroquímica, eletrônica, na área que está entre competição e estruturação, parques tecnológicos, como lembrava o presidente da casa, universidades, e aqui eu queria parar para dizer para vocês, sem essa, e aí por acaso apareceu aqui, exatamente, o Sudeste. O Sudeste, em particular, e essa é uma ideia que vocês devem, de fato, desenvolver, partir com todo o ímpeto, com toda a vontade, na intensificação tecnológica desse Estado. Fazer um exercício que eu tenho certeza que já está sendo feito, foi mencionado pelo presidente do Fins, unir o setor público ao setor privado para dizer onde estão aqui em Vitória, em outros lugares, em outras cidades de porte média, os melhores professores, as melhores cabeças, se for o caso, importar professores de outros lugares, exercer esse processo de contaminação positiva, no fundo, de atração de cabeças, isso vai dar um resultado muito mais rápido do que parece à primeira vista. E, obviamente, reverter esse quadro que eu agora estou mostrando desembolso, essa parte ruim, mas eu tenho que admitir, e já foi até me perguntado pelos jornalistas, que desgraça, nós conseguimos cair para 600 milhões, zero vírgula, qualquer coisa, bilhão, aquilo que já foi, também, foi durante o período, como eu disse, daquela corcova do grande investimento do período 2010, 2014. O Estado do Espírito Santo chegou a ter desembolsos aprovados de 3,7, 3,8 bilhões, e hoje estamos na vírgula, 0,8, 0,6. A boa notícia, o governador Pedinti, este ano, sozinho, ele vai fazer, eu acho que lá no banco, uns 600 milhões. Então, está garantido uma melhoria do desempenho, mas a partezinha verde ali, Léo, da indústria, tem que melhorar muito. o Haroldo, está muito preocupado com a agropecuária, e com razão, também andou baixando, proporcionalmente menos, mas tem que ser recuperada. O comércio e serviços também caiu, formidavelmente. Nós fomos muito machucados aqui no Estado pela redução do nível das exportações mesmo, e do financiamento das exportações. Já estamos saindo da floresta. Eu acho que este ano já vai representar um salto nas relações entre o BNDES e vocês. Mas eu quero simplesmente mostrar que a área onde nós queremos crescer mais é nessa área vermelha aí da micro, pequena e média empresa, que já foi mais. E nós temos, entre outras lá, o BNDES Giro, um pouco de comercial, aqui, que é não para máquinas e equipamentos, é justamente para dar, de certa forma, um maior conforto para esse industrial que está hoje apertado em termos de capital de giro. Então, vamos intensificar a nossa comunicação para o público para que entrem no site do BNDES buscando essa linha do BNDES Giro. Tem um probleminha, que ela ainda é uma linha intermediada pelo setor financeiro. Nada contra, tem sido parceiros, mas eles, de vez em quando, ficam com má vontade de emprestar. A má vontade, muitas vezes, se traduz por um spread deles bancário, que, às vezes, dobra a taxa inicialmente prevista pelo BNDES. Nós sabemos de tudo isso. e, por isso, lancei lá no banco e criei uma diretoria que acabou de rodar esta segunda-feira passada, portanto, ela está novíssima, com a plataforma que ainda não roda, mas haverá de rodar, do Banco Digital. O Banco Digital é a mesma atividade do cartão BNDES e outras linhas de giro, de forma apenas sem o intermediário financeiro. Vamos tentar isso. O banco quer correr mais risco, quer chegar mais próximo do cliente final e o nosso objetivo é trazer uma taxa total sem intermediação financeira, governador, para 10% ao ano, que ainda não é uma taxa tão baixa, mas, frente ao que vocês enfrentam, tenho certeza, num contato convencional com o sistema bancário, começa em 20%. E, portanto, nós podemos ter um efeito de facilitação muito, muito grande nos próximos meses. Eu espero que isso já esteja pronto nos próximos meses. Esse BNDES giro tem dado essa alegria. De agosto do ano retrasado para cá, ele tem acumuladamente crescido de uma faixa de 2 bilhões para 7 bilhões. Nos últimos dois meses, por causa da entrada da TLP, vocês veem que já teve um efeito negativo, o mercado patinou com a nova taxa, vai se adaptar, mas você vê que já teve um efeito ali. Às vezes, o governo erra, não tinha que entrar com o TLP tão rápido, os sistemas dos bancos privados não se adaptaram à TLP, não houve tempo para isso, então, foi um dos aspectos que tem prejudicado. Mas nós gostaríamos que, ao final deste ano, esse número estivesse, no mínimo, duplicado, que a gente estivesse chegando a 15 bilhões. Para isso, gente, não adianta o BNDES dizer, tem dinheiro lá, vocês têm que tentar, têm que criar o caso, têm que entrar no site, têm que buscar o gerente do banco, enquanto a gente não tiver o diretíssimo, tentar o indireto, o automático indireto, façam isso, pelo amor de Deus. E a gente, obviamente, está bruscando através do sistema de aplicativos, com a nova estrutura também de garantias, e uma nova política operacional que aprovamos há duas semanas, nós reduzimos a parte do spread do BNDES de 1,7 para 1,3. Foi uma contribuição que, aparentemente, é pouca, mas é muita, porque ela já ajuda bastante e, além do mais, o banco tinha umas coisas engraçadas, para todo mundo o spread era 1,7. Não tinha diferença de setor, prioridade? Esquisitivo. Cheguei aqui, não pode ser assim. Então, hoje, além de baixar para 1,3, criamos umas prioridades. Na prioridade, 1,3 baixa para 0,9. E outros segmentos que talvez... Isso é muito bom, realmente, vale as palmas, porque já faz uma diferença muito grande. Então, segmentos, justamente, governador, da segurança pública, incluindo, na última hora, a segurança pública. as micro, pequenas e médias empresas. A área de energia solar, não todas as energias, mas a solar em particular. A qualificação profissional, que é uma outra área importantíssima, estou citando de cabeça quatro áreas que estão com 0,9. Óbvio que, para isso, algumas outras áreas, tipo comprar ônibus, não sei o quê, também é uma taxa baixa, mas pode ir a 1,3, 1,7 ou até 2,1. Com isso, uns compensam os outros e a gente consegue dar a prioridade de uma taxa BNDES inferior a 1%, que, obviamente, tem que somar a TLP aí na história. Mas, de qualquer maneira, é um avanço muito grande. São essas políticas operacionais que estão voltadas sempre à modernização de bens de capital, etc. e concluo, apenas lembrando a matriz tecnológica. O BNDES está se esforçando em entender cada vez mais dessa coisa sofisticada que é a internet das coisas. Devido ao adiantado da hora, não vou falar nem de internet nem das coisas. Mas, se vocês pensarem bem e depois leiam um pouco sobre isso, é extraordinário, porque a aplicação disso está em tudo, praticamente, que fazemos. Um bueiro pode ter um sensor dizendo se o bueiro precisa ser limpo e vai ajudar o prefeito a dar essa informação num painel de controle. A garotada adora. Nós, mais velhotes, como é que é isso, não sei o quê. E nós estamos no BNDES estudando essa cidade inteligente do futuro onde nós vamos fazer o censuramento e o monitoramento das atividades seja o tráfego para saber se o sinal de trânsito vai ter que mudar mais rápido, mais devagar, se você tem mais ou menos. E os controles, controles, inclusive, de criminalidade através de câmeras, desde que sejam operacionais e falem umas com as outras. E essa história de uma coisa falar com a outra é uma outra faceta dessa internet das coisas. Máquinas que falam com máquinas, máquinas que ajustam processos, como acontece hoje já com colheitadeiras, drones no agronegócio, etc. É um mundo extraordinário e, para isso, nós temos aí a garotada que está pronta para não encarar isso sem receio e a gente vai atrás, seguindo. É um mundo novo para o qual nós não temos que estribuchar, porque ele vem aí. e é claro que precisamos pensar esse futuro, planejá-lo, saber onde é que nós vamos ter novas empregabilidades, porque essa indústria ela realmente é mais empregadora de capital, mas não deveríamos ter receio. Onde é que está, por exemplo, o investimento em equipamento turístico? Nessa costa maravilhosa do Espírito Santo, nós não fizemos nada sobre o turismo no Brasil. O turismo é uma fronteira onde milhões, não milhares, milhões de brasileiros poderão estar empregados em futuro próximo, mas essa é uma área inexplorada. O banco abriu uma linha para pequenos municípios operarem também equipamentos turísticos. É uma área, repito, e aqui não temos muitos, talvez, da área pública, mas esse BNDES municípios é uma área em que nós temos pelo menos cinco dedicações de recursos para mobilidade urbana, para saneamento, para titulação fundiária, para arrecadação tributária, que é o PEMAT, para equipamento turístico, para equipamentos urbanos, e isso constitui um conjunto muito favorável para todos os municípios capixabas. Eu espero que vocês façam uma boa propaganda disso. E a BNDESPAR, que está saindo desses grandes investimentos, como Suzano, Vale, vamos começar a vender com mais rapidez. Para onde vão esses bilhões? Para as jovens empresas, nós queremos saber onde estão os empreendedores do futuro, portanto, Léo, está me devendo a lista. Nós precisamos saber quais são os capixabas que estão empreendendo, vamos organizar esse processo de utilização desses recursos, não é? E, óbvio, aqui está justamente a agenda urbana ali, segurança, habitação, saneamento, tudo isso já está organizado no banco, e mais, aqui está o Zé Talari, que tem feito caravanas que são viradas do desenvolvimento, a gente tem chamado. Reunir os prefeitos, numa hipótese aqui do fim, você podia chamar todos os prefeitos de uma vez só, matávamos a charada numa única virada para mostrar essas linhas de acesso simplificado, também com uma taxa muito boa. Eu acho que isso é uma coisa que podemos fazer, o governador ajudar, e com isso, bom, e finalmente entramos aí nessa briga da segurança pública, como eu já mencionei, e estamos ajudando lá o ministro Jungmann a realizar, se possível, esse conjunto de cerca de 42 bilhões de investimentos com o cronograma de implantação e assim por diante. Eu acho que já falei muito, aliás, tem um finalzinho meio politicão aqui, então deixa eu terminar, já que cheguei até o final. Uma agenda, e o banco tem, como eu disse, pensado essa agenda 2035 com objetivos setoriais, estão todos eles já no site, detalhadamente, esses vários setores analisados pelos nossos especialistas, e as análises transversais por regiões, para oferecer esse debate, Lelo, para todos os candidatos. Nós queremos que nenhum partido político se, ah, não sei bem, o candidato ainda vai formular, não, o BNDE já ajudou a formular, vamos lá, vamos partir de um nível mais elevado de debate, e que cada Estado já tenha também exercícios dessa natureza para saber, não, no nível nacional houve um planejamento de o que devemos fazer, e em cada Estado houve também um pensamento organizado a respeito de onde queremos chegar aqui no Estado do Espírito Santo daqui a 10, 20 anos. E isso, obviamente, dentro de um conjunto cujas palavras gerais são, primeiro, segurança, no sentido amplo, não é só a não violência, é a segurança dos contratos, é a segurança civil, e é, inclusive, a segurança pública de que o que a gente está fazendo não vai ser desfeito amanhã. Emprego, óbvio, um país que ainda tem 12 milhões de desempregados, mais não sei quantos milhões de desencorajados, desalentados, tudo isso pode ser revertido com uma palavrinha, investimento. É por isso que o BNDES existe para fazer essa taxa de investimento sair de 15% para, no mínimo, 25% do PIB. É um desafio gigantesco, mas é possível se a gente tiver a capacidade de fazer isso acontecer. se isso acontecer, nós chegamos aos três P's da prosperidade. Isso é só para dizer para vocês que, aparentemente, o que eu estive aqui sonhando durante esses minutos não pareça também inatingível. eu digo para vocês, eu digo para vocês, é possível, é plausível, nós podemos fazer acontecer, basta que a gente se convença de que nós vamos chegar lá. E são três palavras, começando por P, que de alguma forma reúnem o caminho para o P da prosperidade. primeiro, poupança, o que quer implicar algumas coisas que o presidente Temer tentou fazer, reorganizar a previdência, que também é PIB, previdência devia ser poupança. Aliás, talvez eu não tenha conseguido tanto, porque politicamente não conseguiu introduzir o conceito de que não é só reformar para alterar direitos, é reformar profundamente para que, pelo menos, todos os entrantes nesse processo possam se capitalizar numa nova previdência onde eu saiba onde é que está o dinheiro que eu estou acumulando e que o meu empregador está me ajudando a poupar. Previdência poupadora, poupança, que, aliás, é o setor hoje mais estatizado do país, governador Paulo Arca. Se você pensar bem, qual o setor mais estatizado? É o petróleo? É não sei o quê? Ou era antes? Não, não é nada disso. É a poupança. Nós temos que liberar a poupança no Brasil, ajudar que até a poupança pública realmente aconteça. Acesso à propriedade, é o segundo grande P, propriedade fundiária, dar o título de propriedade nas favelas brasileiras, aos milhares, aos milhões, não tardar nisso. Dar a propriedade do capital humano através da educação e da qualificação e da qualificação, é um outro tipo de propriedade que ninguém tira de você, que é o conhecer, não é? Dar a propriedade das ações no mercado de capitais mais fortalecido e, finalmente, participação, participação política, como estamos fazendo aqui, participação civil. Não estando hoje vendo uma novela ociosa, estamos aqui trocando ideias sobre o nosso futuro. portanto, é uma satisfação muito grande, com isso eu concluo, atender ao convite do governador Paulo Artung e do Léo de Castro, com a presença do IBF aqui, e estar com cada um de vocês, poder abraçá-los e dizer, estamos presentes, nós podemos, se acreditarmos, fazer realizar esse futuro, basta que a gente queira. Muito obrigado. Vamos aproveitar aqui o governador Paulo Artung e o presidente Léo de Castro já que estão, chamar o presidente do Cinde Rochas, Tales Machado, também neste momento. Eles gostariam de fazer a entrega de um documento. este documento é, na realidade, uma solicitação de uma atenção especial à área das rochas ornamentais do Estado do Espírito Santo, e aí, neste documento, constando, então, vários dados sobre o setor de rochas ornamentais do Estado do Espírito Santo. nosso presidente está com um grande problema, ele nos mostrou aqui, que é aumentar o desembolso do banco. Nós estamos aqui, nós estamos aqui fazendo uma colaboração com o presidente do banco. Bom, dessa forma, nós vamos agradecer ao professor Paulo Rabelo de Castro por sua brilhante apresentação, convidando agora para que todos possam se dirigir para um coquetel que será servido no Salão da Indústria, localizado no primeiro andar deste edifício. O Sintes agradece, assim, a presença de todos e tenham uma ótima noite. E agora, às vezes, Obrigado.